Chega junto para mais um Minuto Cubatão. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFSP, abriu 41 vagas para professor, sendo duas delas para o Campus Cubatão. As inscrições poderão ser feitas pelo site que vai aparecer na sua tela. As inscrições vão até o dia 2 de setembro e o valor da taxa é de R$ 190. Os salários variam de R$ 4.800 a R$ 5.600. O concurso da Unifesp foi reaberto na última semana com 95 vagas em diversos cargos. Santos está na lista das cidades onde os aprovados podem trabalhar. O prazo para inscrição é até o dia 30 de agosto e o salário chega a R$ 4.556. E tem mais um concurso público chegando agora no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A Alesp decretou a criação de 37 cargos de Auditor de Controle Externo nível 1. A expectativa é de que o edital seja publicado entre o final de 2024 e o início de 2025. E começaram hoje as inscrições para as vagas remanescentes, ou seja, aquelas que não foram preenchidas ou que surgiram por desistência nas FATECs. Podem participar do processo os candidatos que realizaram o Provão Paulista Seriado 3 em 2023 ou o vestibular das FATECs para o segundo semestre em 2024. As inscrições vão até o dia 30 de agosto e a convocação será em 5 de setembro. Até o próximo minuto!